Os condutores do Terminal Rodoviário de Assumada pedem à Câmara Municipal de Santa Catarina a colocação de um suporte de proteção e de cobertura de veículos no Terminal Rodoviário, conforme alegam expostos ao sol durante o dia. Jacira Monteiro, presidente da Câmara Municipal, destacou a necessidade de atender a esta reivindicação dos condutores e afirma que a idilidade está a trabalhar para a segurança e proteção de todos os veículos no Terminal Rodoviário. Após a Câmara Municipal de Santa Catarina ter adotado um conjunto de normas já vigentes em matéria de organização do Terminal e arrumação de viaturas dos condutores, pedem também medidas de proteção e de segurança de viaturas no Terminal Rodoviário de Assumada. E carros que saíram no Terminal de Descansa, que têm que sair na lume sol tarde. Aqui no tabuio e carrega, pusemos na Terminal de Praia, não são obrigados a ficar lá na via, aquela via lá na frente, que é proibido o parque, que tem lá o sinal de proibição de estacionamento, não tem que parar lá para o morro e nunca tem que deixar também utentes dentro de lume sol. A presidência da Câmara Municipal de Santa Catarina acompanhada do primeiro-ministro e do ministro da Administração Interna responde algumas das preocupações da classe referindo-se à colocação de uma estrutura que permita proteção das viaturas no Terminal Rodoviário. Por outro lado, Jacira Monteiro destaca medidas de fiscalização, no Terminal Rodoviário. Fiscalização, também não tenho ideia de reforçar a fiscalização. Também também tem mais reforços no sentido de fiscalizar não só o Terminal Rodoviário, mas também circulação dentro de cidade. Nesse momento já não tenho instalado Câmara de Segurança, que por acaso ainda não funciona, mas não se dá conta quando funciona brevemente. E isto não está pensando, mas também acalma e quem quiser deixar secar tudo bem tranquilamente. No encontro, também os condutores reivindicam trabalhos de melhorias nas estradas da soma da praia. O primeiro-ministro a dizer que o governo está ciente destas preocupações e que turfará para executar serviços de melhorias nas estradas a fim de proporcionar maior segurança na circulação de veículos.